Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 35ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos por hora de quatro diretores. O diretor André está em viagem, deve chegar no curso da nossa reunião. Temos para aprovação a ata da 34ª reunião público-ordinária. Indago dos diretores, tem alguma observação? Diretor-Geral, na verdade, eu queria fazer uma retificação, mas de uma ata passada, da 32ª reunião público-ordinária. É uma retificação, na verdade, no despacho. A decisão que consta da ata está adequada, que foi um processo da CELP, o número do processo é o 485002958 de 2017, dígito 87, e era um recurso sobre parcela de ineficiência por sobrecontratação. A CELP recorreu somente de uma parte do recurso. Então, tinha um valor que não era controverso para a nossa deliberação. Então, a gente negou o provimento e, no termo do voto, a gente tratava da parte que era recursal e corrigiu o valor. Agora, por um erro material, o despacho não computou aquele valor que ela não recorreu e que também não tinha sido cobrado. Então, na verdade, é um ajuste no despacho, não no voto. Mas é importante para dar publicidade. Então, vai ser publicada uma retificação do despacho 2.697. Ele foi publicado no dia 29 de agosto. Nós vamos publicar uma retificação do valor. E, então, o total a ser recolhido não vai ser R$ 4.384.513,36, mas sim R$ 6.030.203,76, unicamente para incluir a parcela não recorrida. Então, fica feita a retificação, como explicado pelo diretor Tiago, do que foi deliberado na 32ª reunião pública ordinária. O valor, então, por esse erro material, será publicada uma retificação do despacho, passando a esses R$ 6.030.000. Feita a retificação...